Tá piscando, tá piscando aqui? Tá piscando, tá piscando Tá piscando, eu vou com o celular E o medo, velho? E o medo, mano? É, não sei se tu mano não conhece, assim Eu dou com um cocelinho aqui Tamo indo, hein, galera Não, quem tá bem? Então, é pra brigar vocês aí, mano O último peixe aí, o último deixa aberto mesmo Tem improvisado, né, um celular Olha o tamanho Olha os caras aqui Galera, se chover Tá gravando aí, Renan? Não, tô só agora Caralho, cadê o botão? E aquilo ali? Tem alguma coisa pra pegar a pedra ali? Tá Galera, eu vou com o botão gravando aqui Galera, o que que é aquilo ali? Se chover, galera, ela vai subir, beleza? Tá ficando aperto por aí Ah, é uma placa, que susto, feio Tá enturrando ou tá saindo na boca? Placa pare Galera, ela vai acampar aqui agora Tentar passar a noite, né? Ei, feio, vocês esqueceram do sal, feio Isso, sal Ah, eu esqueci do sal Vambora, vambora Vambora, vambora Deus é maior Amém Eita, porra, já vai E ela não tem calça Vai que fica de guarda aqui Galera, eu não sei se a filmagem tá boa aí Porque a minha GoPro é ruim Segura aí, segura aí, tá? Eu tô filmando Pera aí, Renan Ei, cadê o estilingue, porra? Aqui Pega essas pedras aí, Renan Aponta pra cá, né? Com o gol passado, hein Aponta aí Nossa, mano, que loucura, parça Caçadores de lenda Não é caçadores de lenda não Se você passa a noite Vai, vai, vai Da poelhinho, da poelhinho pra eu filmar aqui atrás Pega, Renan Lembrando, galera, que isso daqui é perto de casa, tá ligado? É aqui embaixo Embaixo de casa, tá ligado? Vamos subir a fogueira já Pra de coisa É Eu não sei que hora são Galera, eu vou tentar mostrar aqui pra você, ó Não sei se dá pra ver aí, ó É onze e seis Vai tentar amanhecer o dia aqui Eu tô com o celular aqui, né? É Não dá pra levar, não Então, olha, sai O que é isso daí? Pra pegar fogo Pra pegar fogo Pra onde você pegou já tá? Aqui, ó Aqui, ó É, cuidado Um de cada, um de cada Olha, tira essa de aranha, ó Tira essa porra, hein Tá todo mundo na luz Nossa, feia Aqui tá cheio de pernilongo, galera Olha Tira a bolsa, não, ali Ah, não Você é grande Aqui, ó Conta aqui, ó Colhendo aqui, ó Segura a pedra Segura a pedra Pega, pega Turma aí, ó Joga a bolsa aqui, né? Galera, olha Avisando, se chover, nós sobe, mano Beleza? Ô, o jogo que aqui não foi, né? Não é, não vou, vou Ô, mano Se acontecer alguma coisa, ninguém deixa ninguém pra trás Lembrando, galera Ninguém mexe com ninguém Com nada Vai, peraí Mas já tem um lugar, né? Pra ficar Tô com a internet do celular Galera Não sei se tá bom, hein Tomara que as vacas estejam pro outro lado Ninguém trouxe facas Olha, ninguém trouxe facas Pode ser lindo, Dani Sai, filho, pode ser assim Olha, olha as costas Olha, olha as costas Olha, olha as costas Onde que é mesmo? Aumenta mais rápido Aumenta mais rápido Aumenta mais Aumenta mais É aqui? Olha o jeito Pode ser mais largo É aqui, né? É, é E aí, vamos lá Aqui, ó Perto da Do rio, aqui, ó O cara começa pisando na merda O cara começa pisando na merda Não tá bom pra você É, não tá bom pra você É, não tá bom pra você Ah, ali tem a aranha, ali Ali é melhor Pode ir, nego No lugar que ele é falou aí, ó O cara fica bem na ponta, ó Na ponta Não vai ver o outro Aqui, nego Aqui, ó Aqui, ó Aqui, ó Não vou matar cinco, não É, que dá tempo de ir lá correr Calma aí Acorda, só roda ela Tentar passar a noite, né? Vamos tentar Nossa, mano Tá com base de chuva Será que vai chover? Se estiver nessa, vai correr Se estiver nessa, vai correr correndo Vamos pegar as coisas aqui, ó Vamos correr, vamos suave Tem um fim aqui, ó Tem um fim aqui, né? Limpa, só limpa Sal, pôr seu pé aqui com o pé, ó Nossa, deixando filmar mesmo pro ar Aqui, ó Vamos passar o vento aqui, ó E se desligar o vento, ela vai acender a fogueira Agora Eu vou desligar aqui a minha Nossa A fogueira vai ficar aqui, ó Desliga um pouco Tá, pôr Desliga, desliga, desliga Desliga, desliga Tá louco Vai puxar, tirar o vento logo, filho Senão não vai ficar muito aqui Não, primeiro vamos acender a fogueira Agora liga, 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 liga Acender a fogueira agora, galera Não sei quantos minutos, em quantos minutos tá ele? Já era Cadê? Não tô vendo o porto, liga Sete minutos Sete minutos? Pro vídeo não ficar muito longo, mano Então nós vamos dar uma parada aqui Depois, umas duas horas, né? Não, é, quando nós acender a fogueira nós volta Beleza, galera? Pra cá, liga, pra cá, ó Vamos pegar linha pra lá Aqui não tem linha Aqui tem, ó Olha quanto Então, bora Quatro Olha quanto, Paulo, deixou aqui, ó Calma, deixa eu diminuir mais aqui, ó Eita, moronho, que sobra, velho Pega os garrinhos mais fininhos aqui, ó Mais seco, né? Para pregar Agora estamos aqui, ó Tentamos fazer a fogueira Porque os pernilhos longos estão Tão longos Eita, porra Calma, velho Com calma, borracha Pode botar qualquer pau aí Se pega fogo, mano Pega um não, qualquer um dá Menos os verdes, né? Pega os mais secos Vamos pra lá, né? Vamos achar o que eu levou Vamos puxar esse tronco, pô Se queimar o tronco, tá mais opa, não Porque fica mais tente, se queimar A minha bunda, cara Relaxa, que é o cachorro lá do outro lado, velho É o meu cachorro também, isso, né? Que barulho Cachorro lá do outro lado, ó Põe o graveto no meio, velho Não vai pra frente, não vai pra frente Não vai pra frente, não tem o que não Então ela pega esses pequenos, tá? Tá bom Não, vou pegar o mais Depois eu precisar pegar Quase regela Tá aqui, ó Não deixa as costas livres, não Vai pra gente Aí tá bom Isso aqui, ó Reserva aqui, assim Ó, como tem tudo muito pra frente, aí, ó Ou quando acender, sai um círculo assim, ó, mano Já limpa, já limpa aí, limpa aí, então Pega o... Pega aquele... Como que é o nome do... Papel higiênico? Pega o papel higiênico Pra não jogar assim Não deu papel higiênico Aponta aqui, aponta aqui Foi no duelinho que eu coloquei Foi no meu bolso, meu bolso do seu lado, aí Tá piscando aí? Tá piscando aí? Não joga, não Aí, galera, acabamos de acender a fogueira aqui, ó Pra espantar os... Os mosquitos Os mosquitos E aí, pode ligar aí a barulha Não, não precisa não Calma Deixa a fogueira aflomegar É duro que tá muito calor, mano Tô até suando aqui Tô de cálcio também, né Não precisa nada aqui, ó Parece que tá iluminando aqui, ó Parece que tá alguma coisa entrar na boca Assim, ó Parece que ela vai pôr Esse planta aí, né Tá? Esse planta aí, né Tá? 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 Não ligado, não ligado Tá pegando fogo aí, ó Vamos limpando aqui Aproveitar o tempinho Puxa Ele pegou uma coisa que nem ficou Negócio Negócio Não ligado Não há, velho Aí, galera Agora é só meia-noite Meia-noite aí, ó Meia-noite E... Sempre que for assim, né Vou gravar de uma em uma hora Pro vídeo não ficar longo Os loucos aqui, ó Os loucos da cabineira Nem dá pra ver o seu direito Fuminho aqui, ó Fuminho Relinho Talisson Eita Fuxa o outro ali, velho Vou aproveitar e depilar o peso da minha perna Caralho Mas, galera Essa câmera aqui é boa, mano Mas... Rundo que ela não é GoPro, galera Ela é uma... Canel Sei lá Canel grande, tá ligado? É foda pra ficar toda vez É ruim pra levar ela pra gravar GoPro É a câmera... Pequena Ah Rava GoPro É a câmera pequena As ideias É a imagem... É a imagem dela que é ruim Aí, ó Ela é pequenininha Só que tá doido do negócio ainda aqui Segurar, né? É ruim Aí eu tô gravando com essa aqui Depois nós voltamos Aí, galera Agora são 1h30 Os caras já tá... Ó, cara Liga 1h30 aí, ó Os caras tão... Dormindo ali Ah, nós fomos até desguardo agora Tamo revezando, né? Os caras tão dormindo aqui, pá Daí... Eu acho que não vai dar pra nós passar a noite aqui Porque é a primeira noite nossa Daí então... Daí se bater a meta de like aqui nós pedir Vai, velho Parece que vai chover, mano Vamos embora Vocês não vão ficar aqui embaixo não de árvore Que é pior Aham Daqui a pouco nós vai embora já Bater a meta de like, hein? Nós desce e passa a noite, né? É, nós vai passar o negócio a noite Isso aí então, galera Daqui a pouco nós voltamos Bom, galera Tá gravando? Tá gravando? Tá gravando? Galera, tem que... Nós temos que subir porque começou a chover Daí, cê sabe Não pode ficar embaixo de árvore, né? Nós estamos pegando nosso rumo aí Nossa É molhado É muito molhado ficar aqui O fogo já tá acabando mesmo Já tá tudo aí É, nós estamos subindo, galera Nossa, velho, cara, hein? Estamos indo já? É, eu, cara Vamos, né? Vamos aqui, ó Eita ali, fica com o negócio apontado Olha aí, velho, 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 velho Fica no meio de nós, tá ligado Olha ali, velho Vai atrás, nóis Vai atrás, nóis Só fuca atrás Ficou tu Eu tô, eu tô pra trás Vou mostrar o horário aqui Eita porra Vou mostrar o horário aqui pra vocês, galera Ó Vamos embora, vamos embora 12h45, estamos subindo. Está esquecendo de nada, não? Não. Para cá, né? Para cá. Por aqui, ó. Eu não sei se é moeado deixar a câmera assim, mas está chovendo um pouquinho. Só chuva escando, está começando. Estamos subindo outro dia, mas vem aqui, galera. Beleza? Tem uma tropeçou ali, ó. Tira a bolsa. 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 Peguei. 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 Pedei. Pedei. Nossa, que é a chuva, olha. Eita, porra. Nossa Senhora. Não estava correndo não, vamos suave. Todo mundo, não. Não está correndo. Vamos suave. Vamos suave. Se eu sair daqui. Falar. Faz dois anos. Dois anos. Se não falar que é mentira, nossa, tá chovendo sim, ó, o barulho de raio aí. Agora estamos aqui em cima já. É que não pode, né, galera? Ficar embaixo de árvore, perigoso. Agora, dá uma pausa aqui. Todo mundo tá aqui. Pausar aqui. Finalizar lá em casa. Os caras aqui, tudo novo. Salve, urubu. Salve, urubu. Cheio de neguíça. Os caras tudo cansados aí, galera. Então, né, como você viu aí no vídeo, né? Ai, eu tô nua. Como você viu aí no vídeo, né, não deu pra passar a noite lá porque começou a chover, né? Não pode ficar embaixo de árvore. Pá. Mas nós tentamos. Agora são 3 e 10. Agora são 3 e 10. Acabou de subir. Não sei se dá pra... Acabou de subir não, né? Tá aqui já faz uns 20 minutos, mas bem dizendo aí. Acabou de subir, né? Então, galera. Esse foi o vídeo do que... Caralho, mano. Se você gostou, deixa o like aí. Compartilha pro seu amigo. E se inscreve no canal. E deixa o like. Qual que vai ser a meta do like? 60 likes, mano. Fala a boca, mano. Tô tentando gravar o bagulho aqui, ó. Vou tentar. 60 likes, né? Vai fazer a parte 2, beleza, galera? Ah, p***. Tu terminou. Ei, nego, nego. É Linho tentando fazer nós dar risada aqui. Vai, eu vim até agora. Tchau.